Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eita, gente, olha aí, ó, quem não remedia, remediado, tá. Quem não caça com gato, aí o que é que dá? É isso aí, quem não se previne, fica previnado. Tá que nem eu, agora eu sei quanto custa deixar sombrinha em casa. Tô aqui, acuada, igual a tatu no buraco, cachorro ao redor, sem poder sair. E aí, chovendo, mas choveu, mas foi coisa pouca não, mas choveu foi muito, só deu tempo, eu desci, corri, saí analisada pra ir pro mercado. Tô aqui, nem sombrinha trouxe, nem uma sacola tem. Peguei minha blusa, botei na cabeça, o óculos tá todo moiado. E aquele baracumbado, aquele leriado, até rindo nas minhas orelhas. Agora, não sei como é que eu chego no trabalho, toda moiada. Porque eu tô com minha blusa aqui, toda moiada, só não moiou o cabelo ainda, não sei nem porquê. Mas, rapaz, como é que pode um negócio desse? Como é que a pessoa zuruou desse jeito? Sai de casa, sabendo que tá o tempo preparado. Ou chuva ou sol, tem que andar prevenido, rapaz. Tem que ter prevenção, rapaz. Tu é doido. Aí, cheguei ali, rapaz. Aí, cheguei ali com esse coro na cabeça, rapaz. Debaixo de chuva, correndo, cheguei, fiquei cansada, fiquei cansada mesmo. Aí, só via aquele cochichado. Rapaz, na terra de cochicho, aquele cochichado no pé do ouvido, que nem dizia assim, ó. Ali, ó. Aquela ali, tá vendo ali? Ali é a chaninha. Me chamando de chaninha no cochichado no pé do ouvido da outra, rapaz. Eu olhei assim de banda, com os olhos assim, meio atravessado assim, rapaz. Mas, rapaz, mas é porque eu sou novo, rapaz, não sei não o que é que eu tô... O que é que os pessoal tão pensando da vida, rapaz? É um cochichado, é um moquiado, é um nininão, diz, me diz. Aí, pra lá, vai pra cá. Por que não chega na tampa da lata e fala, rapaz? Fica como cochichado, cochichando nas orelhas dos outros, me chamando de apelidamento, rapaz. Tu é doido. Isso não existe, não. Esse negócio de apelido, é chico. Cochicho. Oxi. É quem cochicho, os olhos bichos, rapaz. Tu é doido aí, é ele que vem de baixo, não me atinge. Não atinge? Senta no casete de formiga, que tu vai ver se atinge ou não. Isso é o dizer mais certo. Senta. Senta pra tu ver se o casete de formiga vai te atingir ou não. Mas, rapaz, fica caqueado. Rapaz, eu doido pra ir ali conversar com meu amigo, meu amigo que tá distante de mim. Pra me tirar a mente de uma gaia pra botar na cabeça, rapaz. Tem que ter o mente de uma gaia. E não acho, e não posso sair que tá chovendo. Tá chovendo, não sei o que é que eu vou fazer. De direção, vou tomar agora pra poder eu chegar até meu trabalho. Aí, ó. Tá, aqui, ó. O cabelo já tá moiado aqui, mas é redor. Aí, ó. A chuva caindo lá, ó. Olha lá. Olha lá, a chuva. Tá chovendo, né, gente? Mas tá chovendo, foi chuva. Chuva, tanto tempo eu corro. Quando eu pulei, eu saio analisada pro mercado. Pei, pei, pei. Cheguei cansado de tempo de botar os bols pra fora, rapaz. Mas tudo, sabe por quê? Atoísmo. Atoísmo. Desmiolamento. Juro, ó. Da cabeça tonta. Ariada. Que se eu fosse trazido o sombrinho, eu saí pra fora, eu digo, não vou pegar o sombrinho. Depois eu disse, não, não vou pegar mais não. Não vai fechar a porta, não vou não. Aí, ó. O que é que dá? Aí, o que é que dá? Só dá nisso. Você sair sem pegar o que precisa pra não ficar assim, se molhando no meio da rua. Agora tô com um pouquinho de frio. Hoje a giripoca pia. Hoje a madeira deita, rapaz. Hoje a coisa vai pegar, viu? Porque brunhei a roupa. Tô com a roupa molhada. O cabelo molhou um pouco. E a noite todinha no frio. Hoje a giripoca vai piar, minha rapaz. E eu doido pra ir pegar ali. Conversar com o meu amigo ali. Pegar ali o... Pelo menos do hangaia. Quando eu com a hangaia na cabeça, pelo menos não molho o cucuruto, minha gente. É desse jeito. Eu vou ver se dá pra me chegar lá. Mas a questão é eu me molhar, rapaz. Eu não quero me molhar não, rapaz. Tu é doido, rapaz. Como é que se pode um negócio desse? Aí tô indo aqui, ó. Cucuruto. Aqui, ó. Vou ver se eu chego... Agora eu vou terminar de molhar o cabelo. Agora eu vou terminar. Agora eu tô na radiola mesmo. Agora eu sei quantos pau você faz uma canoa. E é cheio de água por aqui, rapaz. Não posso molhar meu sapato. Meu sapato é uma delicadeza que eu ganhei, rapaz. Se eu molhar esse sapato, eu vou chorar o dia e a noite desmiolado da cabeça. Desnaturado. Que eu não posso molhar ele, não, rapaz. Tô passando aqui bem devagarzinho. Pra ver se eu chego lá no meu colega. Vou conversar com ele, que ele tá ali. Eita, você tá feliz, se balançando. Mas, rapaz, tu tá feliz, né? Porque eu tô me molhando, é? Mas, tu é desmiolado da natureza, né? Eita, mas tu não tem jeito, não, hein? Como é que tu tá? Tu tá bem? Deixa eu encostar aqui perto de tu, debaixo de tu. Que tu é meu amigo fiel. Tu é meu amigo fiel. Oxê. Cadê uma gaia? Eu quero filho de uma gaia. Eu quero uma gaia. Aí. Aqui. Aqui. Olha. Botei na cabeça uma gaia aqui, ó. Quem não tem tu, é tu mesmo. Não é verdade? É. Tô aqui com a gaia na cabeça. Mas é gaia de fiel, de mamão. Não sei. Não pense pensando que eu tô... Que eu tenho uma gaia na cabeça, não. Que eu não tenho uma gaia, não, viu? Ah, xê. Vocês não pensam de desmiolamento, não. Aí, tô aqui, ó. Conversando com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tá tomando um banho, né? Como é que tá a natureza, tudo? Vê isso aí? Eu queria pedir uma permissão a você. Eu tô precisando de uma infoinha aqui. Pra mim fazer uma medicação. Eu posso tirar, meu amigo? Uma infoinha aqui, uma gainha. Ou fazer um remédio pra mim? Posso? Você dá permissão? Ó, obrigada. Eu tô aqui com uma gaia na cabeça. Tô aqui me molhando todinha. Chega, tô suruota. Tantando a cabeça. É, vou chegar só o pirão mesmo. Vou tirar aqui uma foinha pra mim, viu, meu amigo? Se preocupa não, viu? Só duas foinhas pra mim fazer uma medicação, viu? Ó. Tô vendo que você não deixou ninguém tirar. Tá tudo contadinho aí, do jeito que eu deixei. Obrigado, viu? Fica com Deus. Um abraço da Fran pra você, viu, meu amigo? Aqui é meu amigo, pé de mamão. Ele é meu amigo, ó. Meu amigo, pré-bilhete. Tá. Tá tudo vejando. Vou sair. Um abraço pra todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.